A partir de quando, você vai dançar. 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 Um pouquinho de amor. A partir de quando, você vai dançar. A gente vai dançar. A partir de quando, você vai dançar. A partir de quando, você vai dançar. De 15 a 17 de novembro. A partir de quando, você vai dançar. 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 Isso vai dançar. Já passou toda a hora de fazer as fases, amigos. Então eu posso pedir para você, como grande exemplo das gatas do evento, dar um 360, pode? 360. É engraçado que uma pessoa que tem um bigode feio desse fica pagando na papada. Eu não entendi. Porque tem papada, você sabe o que é. Papada, você tem papada. É uma papada. Isso aqui tem couro para fazer mais três pessoas, três seres humanos. Se a gente fizer uma operação e pegar essa papada aqui, aqui dá um bebê, uma criança e dois adolescentes. É papada muita, entendeu? É couro. E é porque eu não abri. Se eu for... Abra esses caras no negócio de duas correntes. Mas aqui tem couro ainda para fazer 14 pessoas e uma família de sem terra. Rapaz, se você não existisse, era triste para a gente. Porque você é animação de qualquer evento, meu velho. Você é animação de qualquer evento. Obrigado, Kojak. Então você vai encerrar a matéria comigo até porque já é de manhã. Forra do moído já está terminando. Então diga sim, você vai me ajudar. Você vai fazer o seguinte. Agradeço. Agradeço. A Perloc Locadora. A Perloc Locadora. A Perloc Locadora. A Anderson da Itacel. A Anderson da Itacel. A Itacel. Iphone, celular, tal, não sei o que. Bá, tá, vá. E a Manoel do Santo que sou eu. Vá, rapaz. Beijo para minha esposa, José. Vá, 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 vá. Vai sério, vá. Anderson. Anderson. Itacel. Iphone, celular, tal, tudo. Iphone, celular, tal, tal, tudo. Tá bom, tal, tal, tal. Vitorado. Valeu. Ei, a galera que me veste. Calma. Vibonate.com.br Não esquecendo da minha antes. É, rapaz. Vibonate.com.br Vibonate.com.br .com.br Diga assim. Quebra galho. Quebra galho. Vai ficando por aqui. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. É para lá que você olha. Tchau.